E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo, e dessa vez trazendo pra vocês o glorioso FIFA 13. Isso mesmo, muito top, nostálgico, bacana demais. E, manos, tá funcionando melhor do que todos os pés que eu já trouxe aqui, tá, cara? Tá simplesmente top demais, tá muito bacana. Eu já vou mostrar pra vocês também como instalar aí no smartphone de vocês. Se vocês deixarem muito like aqui, eu vou tentar trazer uma atualização pra ele pra versão 2024, mas tá simplesmente muito top. Já chega deixando o like aí, se inscreve no canal que eu vou mostrar pra você também como colocar no seu smartphone e como jogar. Então não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JTL Sports. Agora vamos nessa, ver como tá top este FIFA 13 jogando também no seu celular. Bom, galera, a primeira vez que vocês entrarem no jogo, tá, ele vai pegar de boa. Mas se você for entrar outra vez no jogo e ele der esse problema aqui, ó, Você ficar tentando passar e não funcionar, o que você faz? Você desativa o seu Bluetooth, tá, e coloca o seu controle pra procurar novamente, ó. Que aí, ó, esse erro vai parar de acontecer, tá vendo, ó. E aí já vai funcionar normalmente, tá vendo, ó. Funcionando normalmente aí o controle, beleza. E aqui nós vamos iniciar, né, entrar no jogo. Vamos entrar aqui e vocês vão ver o que é que nós temos aqui, né. Modos de jogo. Chute inicial, que é o partido amistoso, onde você pode jogar um amistoso selecionando um clube de todo o mundo. Da Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, de todo lugar, né. Internacional aqui são as seleções, né. E aqui você pode jogar um amistoso aqui com os times, como por exemplo, vem ali o Barcelona e o Real Madrid, tá. Por exemplo, esse amistoso aqui seria muito bacana, né. Um amistoso Real Madrid-Basciolano, que eu vou jogar daqui a pouco pra vocês. Mas tá bacana demais, tá. O que é que nós temos também mais aqui nesses modos de jogo? Nós temos aqui, ó, Ultimate Team, que não funciona, que era online. Temporadas também não funcionava, que era online. Não funciona, né. E na verdade é online ali, ó. E o modo carreira. O modo carreira funciona, muito legal, tá bom. E tem aqui, ó, carregar carreira e nova carreira. Você pode vir aqui em nova carreira, tá. Aí você vem aqui em não mostrar de novo. Espera um pouco que ele vai aí iniciar pra vocês a carreira, né. Vai abrir o menu de nova carreira, ó. E tá entrando aqui. Você pode ser um treinador, né. Pra treinar um time e tentar ser campeão da Liga, da Champions e tudo mais. Ou você pode ser um jogador. Criar uma carreira como jogador. Olha lá, ó. Vamos lá, Real Madrid, por exemplo. Começar aqui no Real Madrid. Vem aqui no Avançar. Avançar. Eu posso ser um jogador real. Ou criar o meu próprio jogador. E isso aqui é muito bacana. Ó, vou deixar já assim mesmo esse Danilo Luiz aqui. Tá. Vou deixar aqui mesmo. Eu posso colocar o meu nome também, ó. Posso vir aqui e editar. Como é que faz pra editar. Toca no botão Voltar. Vem Keyboard. Toca o dentro ali do nome, ó. E aqui, ó. Eu apago. E vou colocar aqui JL. Vou deixar aqui, ó. JL. Pra vocês verem que tá funcionando, tá. Ó, JL maiúsculo. Tá. Toca aqui agora no pronto. Pronto. Já ficou JL ali, ó. Sobrenome. Posso colocar aqui. Toco dentro. Toco no botão Voltar. Toco no Keyboard. E agora eu apago ali, ó. JL. Esportes. Pronto. Dou um OK. Pronto. Ficou JL Esportes. Posso selecionar aqui o nome na narração. Tá. Eu venho aqui, ó. Na letra J. E põe Jackson. Jones. Johnson. Reimes. Tá vendo? Johnson, por exemplo. Posso colocar aqui meu nome JL Johnson. Pra ele falar o nome Johnson. Tá. É. Nacionalidade. Aqui, ó. A gente pode escolher a nacionalidade. Aqui, ó. Isso é muito bacana. Vamos selecionar aqui. Nacionalidade Brasil. Aqui, ó. Brasileiro. Tá vendo, ó. Data do nascimento. janeiro, fevereiro, março, abril, eu nasci em maio. Pra quem não sabe, dia 16 de maio. Olha só. Que bacana. E aí, cara? Muito bom isso. Olha lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza. Aqui a gente pode passar aqui na opção da aparência, ó. Selecionar o cabelo. Estilo do cabelo. Estilo e comprimento. Cabelo afro. Cabelo curto. Cabelo muito curto. Cabelo médio. Cabelo longo. Tá. Vamos lá. Cabelo médio. E aí, ó. Liso, crespo, crespo com gel. Que louco. Com volume. Crespo com mullets. Tá. Vamos lá. Vamos girar o jogador pra vocês verem aqui, ó. Aí. Crespo com gel. Vou deixar isso aqui. Caraca, tá bonitão, hein. Ó. Bicho bonito. Cor do cabelo. Vou deixar no pretão aqui, ó. Cor do cabelo. Beleza. Estilo da barba. Olha lá. Faixa no queixo. Cavanhaque. Barba rala. Aqui. Por fazer. Barbixa. Eu vou deixar aqui, ó. Cavanhaquezinho. Não. Barba por fazer. Que é igual a barba que eu tô usando agora. Olha lá. Barba por fazer. Tá. Eu vou deixar o cabelo assim mesmo. Só pra vocês verem. Que, mano. Muito sinistro, né. Muito top mesmo. Bacana demais. Funciona muito bem, né, cara. E aqui, ó. A gente pode mudar o olho. Mudar a posição dele. Tá, ó. Função centroavante. Estilo de jogo. Pivô. Criador. Finalizador. Finalizador. Você é louco. Ó. Esquerda, direita. Centro. Centravante, né. Com certeza. E ali, ó. Altura. 1,80m. 80kg. Magro. Médio. Perna boa. Perna direita. Aqui a gente pode ver que aqui vai mudando a aceleração. Se a gente diminuir o peso dele, ó. Ele vai ficar mais rápido, né. Então, assim, vou deixar com 80kg mesmo, que tá bom. E pronto, cara. Vou dar um pronto. Apertando o start aqui. Avançar. Pronto. Criamos o nosso jogador. Olha lá. E aqui a gente pode jogar o modo carreira, mano. Olha lá, ó. O jogador de 17 anos chega com moral no Real Madrid. Após fechar recentemente a negociação com o clube. Mano, isso é muito bom, mano. Isso é muito sinistro. Isso é muito legal demais. Isso é louco. Olha lá. E aí, ó. Criar nova carreira. Beleza. Então, pronto aqui. Criamos a nossa nova carreira. E aqui tem todo um objetivo. Tudo que a gente vai fazer. Tudinho. Tá? Olha lá. Avançar. Vamos lá, ó. E finalmente chegou o dia da gente jogar, né. Olha lá. Jogar a partida. Vamos lá, ó. Esports. Deixa eu mudar só o lado da câmera aqui. Eu fico meio torto desse lado, né. Fico olhando meio esquisito. Tá? Deixa eu mudar o lado da câmera aqui. Pra gente poder jogar direitinho. Beleza? E aí, mano. Eu fui selecionado pra ser aí. Eu acho que é um amistoso aqui, né. Contra o Hanover. Tá? Olha lá. A gente pode escolher aqui. Vamos deixar assim mesmo. Jogar a partida como Esports. Jogar controlando o elenco todo. Não. Jogar como Esports, né. Então, vamos lá. Selecionar aqui, ó. E olha lá. A gente já tá de número 9 ali. De centravantaço. Eu e o Cristiano Ronaldo no mesmo time. Olha só que louco, mano. Vamos nessa. Ó. Começar aqui. Vou só dar um avançar aqui pra iniciar, ó. A gente vai entrar em campo agora. E vocês vão ver que tá funcionando certinho, ó. Mano, isso é muito sinistro, né. Muito bacana mesmo. O Anfran. Aí toda uma abertura. Cara, como era top. Isso, um jogo de 12 anos atrás. Olha isso, mano. Que bacana. Olha lá. Entrada em campo do certinho. Bacana demais. Olha lá. Sérgio Ramos ali entrando, ó. O Cacilhas. Olha aí o Lás. Pepe. Pô, muito top, né, cara. Modric. Ó, o Anfran. Cadê eu? Cadê eu? Onde é que tô eu ali? Ali eu ali, ó. Atrás do Pepe. Tô atrás do Pepe ali, ó. Ali eu, ali eu. O meu boneco ali. Muito bacana. Entrada em campo bonita, né, mano. Você é louco. Olha lá. O campo bonito. Tá muito bacana. Olha ali eu aí, ó. Bonequinho já criado. Lembrando que você pode fazer outras modificações no seu boneco. Isso é muito bacana, tá. Top demais. Olha lá. Olha o Cristiano ali, ó. E vamos lá, né. Ó. Esse é meu bonequinho. Lembrando que tem a nota, né. Enquanto a gente vai jogando, vai mostrando a nota aqui do lado aqui, ó. Tá vendo a nota, ó. A gente vai mostrando a nota da gente. Pedir a bola. Beleza, ó. Olha lá. Tomou. Pancadaça, mano. Isso é louco. Era um bom ataque, mas ele desperdiçou com o passe errado. Um. Ó. Quase, hein. Quase, hein. A gente fez o nosso primeiro chutaço. Lembrando, galera, que dá pra mudar a câmera também. Se você não gostar de mudar, de jogar com essa câmera, você pode mudar a câmera pra câmera do jogador, tá. Beleza. Pedimos a bola aqui. É, o nome que eu coloquei, ele tá falando Johnson. Bom passe. Nossa, que defesa é essa que o goleiro fez, mané. Que isso. Você é louco. Bora. Vamos, Real. Vamos, Real Madrid. Olha lá. Tá lá o golaço. Tá lá o golaço. Tá lá o golaço do Johnson. Vamos, caramba. Golaço. Top demais. Mano, muito bacana jogar isso aqui, cara. Modo carreira. Funcionando. Eu vou sair aqui. Pra mostrar pra vocês, tá. Vamos abandonar a partida aqui. Tá bom? Vou sair. E, cara, dá pra vocês jogarem também o modo carreira como treinador, né. Tipo Master League. Mano, isso é muito top, cara. É muito bom mesmo, tá. Muito bacana. O jogo tá completinho. E aí, aqui tem os modos de jogo que você pode jogar além do modo carreira, né. Tem o modo amistoso que eu já mostrei pra vocês. Que vocês podem jogar aqui e selecionar um time jogando amistoso, né. Com qualquer time de qualquer liga. Isso é muito bacana também. Modo completo. Tá? E aqui, os modos de jogo, ó. Modo torneio. Onde você pode jogar um torneio, criar um torneio, tá. Ó, vamos entrar no torneio. Aqui você pode criar um torneio, criar uma liga, um mata-mata. Ó, liga, mata-mata, do jeito que você quiser. Grupo de mata-mata. Tá vendo, ó. Ó, tem como você criar o seu próprio torneio e aí você coloca os times que você quiser. Mas também, cara, tem o modo torneio já completinho, né. Que é só vir aqui, ó. Em torneios de novo e novo torneio. Quando você tocar aqui em novo torneio, aí você vai selecionar o torneio de alguma liga principal. Como Bundesliga, né. É, Premier e ali, ó. Você vai selecionar, ó. Tá vendo, ó. Tudo certo o torneio daquela liga. Por exemplo, eu quero jogar aqui. Ó, FA Cup. Tá vendo ali, ó. FA Cup. Copa, é, da Capita One, Pai Trophy, Barclays Premier League. Tá vendo ali, ó. Tá, mano. Muito top, cara. Isso aqui eu vou jogar a Premier League, ó. Aí eu posso selecionar o Arsenal, por exemplo. Tá. E aí, mano, eu posso jogar a Premier League completa, cara. Ali, ó. Pronto. E eu posso jogar a Premier League completa lá, ó. Tá vendo, ó. Eu posso jogar a Premier League toda. E isso é muito bacana, mano. E, cara. Simplesmente sensacional esse jogo, cara. Completasso aí pra vocês. E, mano, ó. Eu vou falar um negócio pra vocês. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo aqui. Eu vou tentar trazer um update. Uma atualização 2024. Pra esse jogo aqui. Com ele todo completinho, tá. Lembrando que, mano. Tá muito top, mano. Tá muito bacana. E aqui, ó. Amistoso. Só amistoso um Real Madrid e Barcelona aqui pra vocês verem. Já vou dar uma iniciada pra vocês verem que tá funcionando também, tá. Que a galera acha que... Ah, isso só mostrou o modo carrinho. Então, só tá pegando o modo carreira. Não. Tá pegando tudo, tá. Olha lá. Tá pegando tudo. Olha lá, ó. Tá pegando o modo normal também que você pode jogar. Tudo normal. Tudo tranquilo. Funcionando. Olha lá. O Cristiano. Vamos pra frente, Cristiano. Bom, mano. Olha lá. Funcionando tudo, cara. Então, se liga aí também pra você aprender como instalar no seu celular. Se liga só. E, bom, manos. Agora a gente chegou na parte mais chatinha aqui do vídeo, né. Que é a parte de instalação. É um pouco chato, eu sei. Mas se você não prestar atenção, você não vai conseguir jogar, moleque. Então, presta atenção, jovem mancebo pequenino Pablo exaltado. Calma, calma. Devagar, tá. Eu sei que é chato. Mas você só precisa fazer uma vez. Se você só fizer uma vez, você vai pegar e vai instalar qualquer game, cara. Simples, tá. Então, fica ligado. Você vai precisar do Zartiver, que é pra descompactar os arquivos. O Zartiver é um descompactador de arquivos gratuito. Ele tem na Play Store. Isso aqui não é propaganda. Realmente, ele é muito bom. E tem na Play Store. É só você ir na sua Play Store e digitar Zartiver. Assim, Zartiver. Pronto. Baixa esse garotão aí. Beleza? Você vai precisar dele primeiramente. E você vai precisar também do Winlator, tá. Winlator também estará disponível aí pra vocês. Tá bom? Baixou o Winlator aí, cara. Tá. Você vai precisar instalar ele, tá. E aí, você vem no seu gerenciador de arquivos, Zartiver. Abre ele, tá. Vai na sua pasta de downloads e vai procurar o Winlator, né. Baixe ele e instale. É só tocar no Winlator aí. Tá bom? Tocar em instalar. Eu não vou instalar porque o meu já tá instalado. Então, instala o Winlator. Não abre ainda. Nós vamos descompactar agora o arquivo que a gente vai precisar. Beleza? Que é o arquivo do FIFA. Né, manos? Então, a gente vai precisar dele. Como ele é um arquivo grande, pessoal, eu recomendo que vocês tenham bastante memória, tá. Tá vendo aqui, ó. Eles são 13 GB. Quer dizer, tá aqui, ó. 13 GB. Por quê? Eu já deixei ele completo pra vocês, tá, pessoal. Já tá completo pra vocês. Pra vocês não precisarem ficarem descompactando toda hora, tá. Esse já é o arquivo completo. Você só vai precisar descompactar uma vez. Então, vocês vão criar uma pasta na sua memória interna. Pra quem já instalou jogos no Winlator, já sabe como é que funciona. Eu coloquei uma pasta com o nome chamado PC Games. Tá vendo aqui, ó. PC Games, tá. Então, você pode criar na sua memória aí uma pasta chamada PC Games ou no nome que você quiser. Agora, nós vamos lá no arquivo do FIFA. Toca nele uma vez. Toca em Extrair. Tá vendo que tem Extrair aqui. Extrair para. E Extrair. É nesse terceiro. Em cima de Testar. Tá escrito Extrair. Você toca nele. Vai na pasta do PC Games. Aqui, ó. E aqui dentro, você vai Extrair. Para Extrair é muito simples. Tem duas setinhas, ó. Essas duas setinhas aqui, ó. Tá vendo, ó. Essas duas setas. Tá vendo aqui do lado do microfone. Tem essas duas setas aqui, ó. E vocês vão tocar nelas. E aí, ele vai começar a Extrair aqui pra vocês. Dentro da pasta, tá. Extrai aí. E aí, mandos. Ele vai criar uma pasta chamada FIFA 13. E dentro dela, teremos vários arquivos, né. Aqui, ó. Pra vocês. Tá bom? Teremos esses vários arquivos aí. E aí, depois, mano. É só você vir aqui, ó. Pra economizar espaço. E apagar esse FIFA 13 RAR. Tá bom? Toca nele assim. Toca em Excluir. Ele não é mais necessário. Beleza? Já foi. Tá bom? Ficou só com o jogo lá. Ó. Apagou o arquivo do FIFA. Você vai precisar entrar de novo lá na pasta PC Games, tá. E você vai apagar também alguns arquivos ali. Aqui não são necessários. Você vai entrar na pasta do FIFA 13 aqui. Vem na pasta Game. E aqui dentro vão ter uns arquivos com o nome RAR ou ZIP, tá. E você vai apagar todos. E vai deixar só esses brancos aqui, ó. Os arquivos, eles serão... É... Desse jeito aqui. Eles estarão assim, ó. Eles estarão assim, tá vendo? Com o nome RAR ou nome ZIP. Você apaga todos eles lá de dentro da pasta Game, lá, ó. Tá? Apaga todos eles daqui de dentro. E deixa só os arquivos branquinhos. E essas três pastas de cima. Apaga todos eles aí. E deixa desse jeito, tá. Agora nós vamos no Inlator. Abre ele. Ao abrir o Inlator pela primeira vez, ele vai pedir permissão. Você dá as permissões. E aí, você vai criar um container, tá bom? Para criar um container, é muito fácil. Você vai aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito FIFA. Tá vendo ali? E tem um mais lá em cima. Eu já criei esse container do FIFA. Mas só você tocar no mais ali. E criar o container do jeito que você quiser. Tá vendo, ó. Então eu vou criar daqui a pouco junto com vocês. Mas antes da gente criar um container. Vamos lá nos três tracinhos lá em cima. Do outro lado. Tá? Quer dizer, ali em cima, né. Nos três tracinhos. Vai abrir essa tela aqui. Você vai em Settings. Tá? Aqui em Settings. Você vai deixar dessa seguinte forma, ó. 0.3.2 Default. 0.2.8 Default. Ok? Aqui onde está escrito Compatibility. Onde vocês deve estar escrito outra coisa. Você vai ter que mudar. Tá, pessoal? Você vai ter que mudar. Então vamos lá. Vamos mudar. Primeiramente, vamos configurar o primeiro passo. Que é o Box 86. Você vai tocar no mais. Tá vendo que tem dois mais aqui? No Box 86, você vai tocar no mais. Tá? E vai colocar o nome aqui, ó. FIFA 13. Tá? Que é o FIFA que a gente está utilizando nesse momento. Tá? E aí, ó. Aqui, ó. No Dynareff Safe Flags. Você vai deixar em 0. Aqui você vai deixar em 3. Ó. E aqui você vai deixar em 512. Beleza? Dá um ok. E aí, você toca na setinha. Agora do lado do mais. Tá vendo que tem uma setinha? Ó. E vai abrir opções. Você vai selecionar o FIFA 13. Pronto. Agora você vai nesse de baixo. Que é o Box 64. Né? Nesse de baixo aqui, ó. Box 64. E aí, você vai tocar no mais do lado dele. E vai fazer a mesma coisa. Tá? Vai renomear aqui, ó. Pra FIFA 13. Tá? Pronto. Aqui em cima, você vai deixar em 2. Aqui embaixo, você vai deixar em 3. Aqui, ó. Em 3. Nessa parte aqui. Tá? Presta atenção aí como tá, tá? E aqui no 128, você vai mudar pra 512. Presta atenção aí como é que ficou, tá bom, galera? Pra não fazer errado. Dá um ok. Faz a mesma coisa. Toca na setinha. Seleciona. FIFA 13. Fez isso. É só confirmar nesse Vzinho que tá aqui do lado. Toca nele aí, ó. E pronto. Confirmou. Criou a configuração. Agora nós vamos criar o container. Para criar o container é muito fácil. Você vai tocar no mais ali em cima, tá? E aí, você vai renomear o container ali como eu fiz, ó. Eu coloquei o nome FIFA, tá? Aqui no meu. E aqui agora, você tem que prestar bastante atenção nessas configurações, tá? Você pode deixar o seu aqui, ó. Em 1280x720 como tá o meu. Mas se o seu celular tem aquele processador um pouco mais fraquinho, você diminui e deixa nessa resolução aqui, ó. 854x480, beleza? Processadores Snapdragon, tá? São os que estão funcionando melhor. Você pode testar nos outros também, mas não estão rodando bem, não. Só processador Snapdragon e GPU Adreno, beleza? Então eu vou deixar o meu aqui, 1280x720. Meu celular é um pouquinho melhor. Então, vamos lá, ó. Aqui, Turnip Adreno. Você vai deixar nessa 24.1.0 default. DXVK, você vai deixar aqui, ó. Em 1.10.3 default. E From Rate em 60, tá? Dá um OK. Você vai descer um pouco mais aqui, tá? E aqui, ó. Você vai colocar essa NVIDIA GeForce 1070, tá? Aqui na memória, tamanho da memória do vídeo, 2048, tá bom? E aqui, manos, Win Components. Você vai deixar, ó. Native Windows, a primeira. E as duas últimas. Nas outras, você pode mudar e deixar aí em Between Wine, tá? Todas as outras, tá bom? Você pode deixar em Between Wine, tá bom? Aqui tem essa daqui, ó. Que eu deixei em Native Windows. Você pode deixar todas as outras aí em Between Wine. Só a primeira e as duas últimas, tá? Vem nesse Advanced aqui e você vai selecionar aqui o Box 86 e vai deixar FIFA 13. Box 64 e vai deixar FIFA 13. E aqui embaixo, ó. Você vai marcar todos os processadores de cima menos o CPU 0. E nesse de baixo, você vai marcar CPU 4, CPU 5, CPU 6 e CPU 7, tá bom? E dá aí um confirmado. Beleza? E agora é só você iniciar o container. Agora é só apertar nos três tracinhos aqui. Quer dizer, três pontinhos. Vai no Room. E aí vamos iniciar o container. Pronto, galera. Primeira vez que você abriu, não tem nada, né? Então você vai tocar no seu botão de voltar. Vai em Toggle Full Screen ali do lado. Toggle Full Screen. Toca nela pra abrir a tela. Pronto, abrimos a tela e agora estamos em tela cheia. Primeira vez, você vai no botão de Start ali, ó. No Start, tá? Você vem em System Tools, Wine Configuration. Você vai vir agora aqui, ó. Windows 7. Você vai colocar Windows 10. Dá um Aplicar e dá um OK. Muito fácil. Você vem de novo aqui em Start, tá? Vem agora em System Tools, o Wine Gecko. Aqui, ó. Wine Gecko. E vai instalar isso aqui. Tá bom? E aguarda ele terminar. É muito rápido. Ó, já instalou. Você vai de novo em Start. Vem agora em System Tools, o Wine Mono. E vem de novo em Instalar. Beleza? E termina. Espera ele terminar aí. Pronto, galera. Terminou. Agora vamos pra instalação do game, né? Que não é difícil não, tá, pessoal? Você vai vir no seu disco D aqui, ó. Tá? E lembra daquela pasta que a gente colocou lá, PC Games? Ó, PC Games. A pasta do FIFA tá dentro, ó. Tá vendo? Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai precisar, tá? Mover esse arquivo crack aqui, ó. Mover esse arquivo crack, tá? Pra pasta do game. Então, você toca nessa pasta aqui. Beleza. Crack. Seleciona com o botão... Com o botão não, né? Com o dedo do lado esquerdo da tela do seu smartphone. E no lado direito, você arrasta pra cima, assim, ó. E aí vai selecionar os dois. Toca com dois dedos na tela agora. E vai tocar em Copy. Aí você vai tocar no Up aqui, ó. Vem agora em Game. Vem agora em Game novamente. E aqui dentro, mano, você vai colar. Se toca com dois dedos de novo em alguma parte branca, assim, ó. Vai tocar em Paste. Beleza? Agora dá um Yes. Yes de novo. Pronto. Substituiu os arquivos. Agora você vem aqui, ó. Em FIFA Setup. Tá? Vem agora aqui, ó. Em FIFA Setup Default In. Tá bom? E você vai colocar as seguintes opções do mesmo jeito que tá no meu ali. Tá vendo, ó. Resolution. Aspecte Rátil. Reden Quality. Tá? Desse jeito. Ah, Jotel. Como é que eu faço? Você vai tocar, ó. Assim, ó. Tá vendo? Na opção. Vai tocar no seu botão de voltar. E vai abrir o Keyboard ali do lado. Que abrir pra você a opção do teclado. Então agora você pode, ó. Renomear tudo que você tá fazendo. Então você vai colocar 1280 nessa primeira opção. 1220 quer dizer, né? 1280 por 720. Tá? 1280 por 720. Como é que eu faço pra selecionar outra opção? Toca assim, ó. Vem com o mouse. Toca embaixo. Apaga o que tem. E coloca 720. Mesma coisa no outro. Vem embaixo. Toca, né? Toca, ó. Nas opções, ó. Vai tocando, ó. Pra você selecionar. Você bota aqui e toca na tela. Tá? Coloca igual com o número que você quer modificar. E dá um toque na tela. E você vai deixar todas as opções assim, ó. Do mesmo jeito que tá o meu aqui, tá? Desse mesmo jeito aí. Aí pra salvar, você vai tocar aqui em File. E vai tocar em Save. Aqui, ó. Save. Eu não vou salvar porque eu já tinha modificado, né? Então eu não vou mexer aqui, tá? Pra não desconfigurar o que já tinha configurado, tá? Então aí, do jeito que tá. A gente vai mexer. Tá? Agora, na outra parte. Configura isso aí. Isso é a configuração inicial pra o jogo abrir certinho e bonitinho. Tá bom? Mexeu nisso aí. A gente vem agora aqui, ó. Volta. Vem nessa pasta aqui, ó. Chamada Installer. Ó. Tá vendo ela aqui, ó? Installer. E tá vendo essas três pastinhas? Dentro delas tem... Cada uma tem um arquivo. Então você vem nesse DirectX. Vem em Redist. Vem agora procurar um arquivo que tem aqui que é bem chatinho ele. Mas você vai achar ele, tá? Só você procurar esse arquivo aqui, ó. Cadê ele? Calma. Vamos subir um pouquinho mais. Ele vai tá com D. Tem escrito D nele aqui, ó. DX Setup, tá? Você vai tocar nele duas vezes. Tá bom? Vai tocar em Accept. Vai dar um Next. Vai dar um Next aqui. E vai esperar ele terminar a instalação, tá? Demora um pouquinho, mas você tem que esperar. Demora pelo menos aí uns três minutinhos, tá? Então espera ele terminar a instalação. Ele vai instalar aí o DirectX. Tudo que é necessário pra abrir o game, tá bom? Beleza, a galerinha tá finalizando aqui agora. Então espera ele finalizar. Tô vendo que apareceu. Finalizar. Você vai dar um Finish agora. Finish. Aí você vai nas outras pastas. Vai no Up ali em cima, ó. Up. E nas outras pastas que tem, ó. Up de novo. Nessa Don't Net. Você vai tocar nela, tá? Vai tocar aqui. Vem em Redist. Vem aqui, ó. E vai instalar também, ó. Você toca nela duas vezes. E vai esperar ele terminar a instalação. Vai dar um errozinho aí no final, né? De Flammy Work. É só você fechar. Não vai ter problema não, ó. Tá lendo ali. Terminar a instalação aqui. Tô fazendo pra vocês rapidinho. Ó. Terminou aqui. Ele vai desse errozinho. Você dá um OK. Só isso. Beleza? Volta. Volta de novo. Volta mais uma vez. E vai na outra pasta chamada VC. Essa pasta aqui, ó. Aí dentro dela tem outra Redist. Tá vendo? Sempre nessa pasta Redist aqui. Estão os arquivos pra você instalar. Vai nesse primeiro. X64. Instala ele. Ó. Dá um iHeavyRed. Aqui, ó. Dá um install. OK. É bem rapidinho mesmo. Pronto. Terminou. Vai no outro. No de baixo. No x86. Faz a mesma coisa. Tá. iHeavyRed. Install. Espera ele terminar. Pronto. Dá um finish. Instalou. Agora, mano. Nós vamos de novo voltar. Vai na pasta do game ali. E a gente já configurou ele certinho. Aqui, ó. Na pasta game. Vem procurar. Vamos procurar o setup de abertura do jogo aqui, né. Igual a gente fez no PES, ó. Ó. FIFA EXE ali, ó. O FIFA EXE. Cadê ele? Ele vai estar aqui em cima. Aqui, ó. FIFA EXE. Toca nele com dois dedos. Token Create Shortcut. Pronto. Você viu que deu uma piscadinha na tela. Então, o atalho já tá aqui. Ah, Jatelio. Não criou o atalho de primeira. Você fecha o Winlator e abre de novo. Que vai tá aqui, tá? O atalho. Agora, manos. Nós já podemos iniciar o nosso FIFA, tá? Ó. Podemos iniciar. Vocês vão ver que ele vai pegar de Buenas, ó. Já vai iniciar aqui, tá? Abrir a tela certinho, ó. Como vocês tão vendo ali. Pegando certinho. Aqui a gente pode selecionar o idioma. Português, espanhol. Português do Brasil. Tem português do Brasil também, tá? Tem português do Brasil também. Tá vendo ali? E pronto, cara. Ah, Jatelio. Eu não tenho Gamepad. Como é que eu faço pra colocar controles na tela? Aí você tem que fechar, né? O jogo. Aqui. Tá? Tem que dar um exit. Tá bom? Pra colocar os controles na tela. Você toca no seu botão de voltar. Toca no seu botão de voltar aqui. Input controls. Vem aqui em disable. E vai selecionar o virtual Gamepad. Tá bom? Dá um ok. E pronto, mano. Vai ter já os controles na tela. Agora é só abrir o jogo e jogar com controles na tela. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Eu sei que foi um pouquinho chato. Eu sei que foi um pouquinho aí incômodo. Mas tá aí o tutorial de como jogar esse FIFA 13 Top. E se vocês deixarem muito like, eu vou tentar trazer um update pra 2024 desse game aqui. Então deixem o like. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curtiu, gostou? Deixa o like, se inscreve. Logo do canal tá aparecendo aqui em cima. E do outro lado ali, assiste os outros vídeos pra você ver como jogar pés. Muito top também aqui no Eleitor. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.